Boa tarde, seu presidente, deputado Otelino Neto, membros da mesa, galeria, senhoras e senhores deputados. O que me traz essa tribuna hoje, presidente Otelino Neto, é para relatar a importante reunião que foi sediada no município de Teresina, capital do estado do Piauí, entre os governadores do Maranhão, do Piauí e do estado do Tocantins, para discutir a agência de desenvolvimento do Mato Piba, que é a união da região integrada entre o estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E tivemos a oportunidade de estar acompanhando o governador nesta reunião, porque, além de ser uma agência fomentada pelo governo federal, precisamente, inclusive, para desenvolvimento da agropecuária, do agronegócio, traz outras vertentes, que é o desenvolvimento de uma região carente de investimentos e de benefícios, principalmente por parte do governo federal. Essa reunião, que aconteceu quarta-feira no Palácio Karnak, a sede do governo do estado do Piauí, lá como anfitrião, o governador Wellington Dias, surgiu encaminhamentos de grande importância e grande valia para o nosso estado, tendo em vista que essa agência de desenvolvimento também, além de investimentos da área de agronegócio, poderá trazer outros benefícios. E foi sugerido, inclusive, pelo governador Flávio Dino, o consórcio entre esses estados, para que possa ser feita a associação dos estados, inclusive com participação financeira, para que os estados possam não só desenvolver o setor da agropecuária, mas também a logística, obviamente, que, inclusive, recentemente, nas páginas amarelas, a ministra Cátia Abreu, colocou que a saída hoje para a crise nossa, que o país vive, é o campo. Ou seja, investir mais na agricultura e também na pecuária. Mas, sem falar que esses investimentos passam também por outras veias e outras correntes de investimento, como a logística, a energia e, principalmente, também o turismo. Nós temos aqui na nossa região uma BR que só faltam 100 quilômetros para ser pavimentada, que é a BR-226, que liga o presidente Dutra a Timon, que, porventura, liga o Piauí. E que, através da saída do campo, dos investimentos do agronegócio, essa rodovia poderá ser feita, porque é uma vertente, está dentro da linha do Mato Piba, está dentro do que prega hoje o governo federal com relação aos investimentos. Então, é preciso agora canalizarmos as forças políticas e administrativas para que a gente possa, de verdade, desenvolver toda essa região. E, principalmente, onde lá estava representado o secretário de Agricultura do Estado do Ceará, representando o governador daquele Estado, discutimos também a questão da criação de verdade e efetivação da política de turismo nesses três estados. fortalecendo e dando condições para que a rota das emoções, deputado Marco Aurélio, saia de verdade dos mapas. Que a estrada que o governador, inclusive, já autorizou, que já está em processo de licitação, que é a estrada que liga Barreirinhas a Paulino Neves, para desenvolver de verdade o turismo no nosso Estado. Porque ali chega o turista que irá, que Barreirinhas, passando por Parnaíba, Luiz Corrêa, Barra Grande, Cajueiro da Praia, Camusim e Jericoacoara. Ou seja, é uma verdadeira rota, que é chamada a rota das emoções, que precisa desses investimentos. E, inclusive, o governador já sensível à questão dos investimentos, recentemente assinou um decreto incentivando as companhias aéreas regionais a realizarem voos naquele município, para que seja de verdade potencializado a região turística do nosso Estado. E quando se fala em Matopiba, você também remete a um tempo um pouco mais atrás, deputado Fernando, porque o porto dessa região central do nosso país é o nosso porto de Itaqui, que hoje tem uma capacidade para 10 milhões de toneladas de grãos. E a nossa expectativa para o ano de 2015 é de apenas cerca de 4 a 5 toneladas. Ou seja, nós temos capacidade de dar vazão a toda essa produção do Matopiba, através do nosso porto de Itaqui, que recentemente mostrou índices de lucratividade altíssimos, prova da gestão transparente e eficaz do nosso TED-Lago, que está hoje à frente do nosso porto. Ou seja, é o governo do Estado, junto com o governo do Piauí, Tocantins e Bahia, e o governo federal, para fomentar essa agência de desenvolvimento. Sem falar que é uma área de 73 milhões de hectares e com uma população de 5,9 milhões de pessoas. Foi interessante também o governador estar presente nesse encontro, porque sentiu de verdade ainda mais o seu compromisso de estreitar relações com o Estado do Piauí, devido à longa fronteira que o Estado do Maranhão possui, onde foi discutido a construção de pontes, que inicialmente o governo irá iniciar pelo município de Brejo, irá iniciar agora, recente, uma intervenção na Ponte da Amizade, fato este que já coloquei nesta tribuna, que a Ponte da Amizade, que liga o Estado do Maranhão ao Piauí, precisa urgente passar por reparos, e o compromisso com o governador e a secretaria, através do Cleitonoleto, já encaminhou o processo para fazer esse contrato emergencial. Ou seja, sentindo de verdade tantas as ações que o governo do Estado já realizou nessa região integrada, sem falar, obviamente, da pactuação da saúde, que foi feita recentemente entre o governo do Estado e a Prefeitura de Terezina, onde a regulação dos pacientes de Timon, inclusive amanhã inicia para paciente segmentado e para paciente que já está em tratamento, ou seja, aquilo que há anos a população de Timon reclamava, a população da grande Terezina reclamava, a própria Prefeitura, de falta de acordo, de falta de entendimento, finalmente, com grande esforço e com grande trabalho do governador Flávio Dino e do secretário Marcos Pacheco, é uma página virada hoje na nossa região de Timon, atendendo aí aos pacientes também de Matões, de Parnarama, de São Francisco do Maranhão. Ou seja, a integração desses Estados fortalece de verdade a região Nordeste e um pouco da região Norte do nosso país, dando condições aos nossos habitantes de verdade, tendo uma condição mais digna. Até porque essa região que compreende toda a região do Mato Piba é onde tem um grande número de pessoas abaixo na linha de pobreza, que vivem de salários de subsistência, ou seja, o incentivo financeiro que virá do campo, com certeza, será os dias melhores que o nosso Estado e a nossa região Nordeste tanto precisa. Era isso, seu presidente. Obrigado, senhor presidente.